Olá, muito obrigado a você que está sempre com a gente pelo site, pelo Facebook, pelo nosso canal do YouTube E está sempre acompanhando as informações do nosso Jornal ACN Agradeço enormemente, agradeço sinceramente pelo seu acesso Agradeço a você que está sempre assistindo o Jornal ACN e pelas nossas redes sociais Te mando este abraço carinhoso, é a maneira mais sincera e mais honesta que encontro aqui E para te agradecer neste acesso no nosso Jornal ACN desta quarta-feira Hoje meio de semana, semana santa, dia 17 Nós estamos no dia 17 de abril de 2019 E nesta quarta-feira vamos destacar as principais informações para você que está sempre com a gente Pois é, vamos começar o nosso Jornal ACN E vamos começar com notícias da região Notícia da nossa cidade vizinha, cidade de Bofete Que está passando por um momento político aí, eu não sei se conturbado É um momento político conturbado Acho que é muito difícil o município passar pelo que está passando Sem dizer que houve conturbação Pelo menos na esfera política E Bofete está vivendo esse período conturbado O prefeito Dirceu foi afastado na sexta-feira pela justiça Por determinação do juiz aqui da comarca de Porangaba O doutor Rodrigo Cereze Ele determinou o afastamento Ouvindo uma solicitação do Ministério Público para que ele fosse afastado Então a comarca de Porangaba, o Tribunal de Justiça, foi lá e afastou ele por um período Pífio 45 dias de afastamento Só que isso aconteceu sexta-feira à tarde Só que a justiça aqui no Brasil, a gente sabe como é que funciona As tais liminares, as decisões liminares ou as decisões provisórias Falando no português bem claro Isso aí Detona qualquer um, né? Porangaba, por exemplo, poderia estar vivendo Poderia estar vivendo um momento político melhor Se não fosse uma bendita liminar Dada às vésperas das eleições Pois quem viveu a época sabe O prefeito, o atual prefeito de Porangaba, Luiz Duteraldo Só pôde se candidatar e se elegeu graças a uma liminar Porque até então ele estava impedido De concorrer às eleições Mas, enfim Brasil e as suas leis Então vamos lá O relator Marry Wint Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Concedeu ontem, no finalzinho da tarde Um agravo de instrumento Determinando que o prefeito de Bofete O doutor Dirceu Antônio Leme de Melo Que é do PTB PTB também, hein? PTB também Pra que ele retornasse ao cargo Pelo prazo de 45 dias Dirceu foi afastado pelo juiz Rodrigo César Da comarca de Porangaba Vale lembrar Portanto Ele pode retornar ao cargo E o doutor Dirceu foi afastado Pelo doutor Pelo excelentíssimo juiz Rodrigo Cereze Da comarca de Porangaba Pelo prazo de 45 dias Mas com essa decisão Ele já pode retornar Ao cargo Dirceu foi afastado pelo juiz Como você Já sabe, né? E segundo a sentença do Ministério Público Vale lembrar O juiz da comarca de Porangaba Fez o afastamento por 45 Por 45 dias Fazendo atendimento A um pedido do Ministério Público Segundo a sentença do MP Foi instalada uma ação Uma ação civil pública Uma ACP Por atos de improbidade administrativa Por suposta irregularidade praticada Ou supostas Irregularidades No plural Praticadas pelo prefeito Todas relativas a contratação de serviços Aquisição de bens Empregos indevidos de verbas públicas A decisão também determinava Decisão de afastamento Que o presidente da Câmara De Vereadores de Bofete O Oswaldo Ângelo Alves Do PSDB O Oswaldo Baiano Assumisse O cargo Neste período de 45 dias Já que o vice O Elias Antunes Renunciou Há um ano e meio Ele renunciou Ao cargo de vice O agravo Reconhece Que o prefeito Não atendeu As solicitações Do Ministério Público Mas o relator Marry Wint Entende que Não pode ser afastado Que o prefeito De Bofete Não pode ser afastado Pois foi eleito Pelo Pelo voto popular Foi eleito pelo povo Não, nada a ver, irmão E diz o seguinte na sentença A municipalidade Deve seguir com sua Rotina administrativa O prefeito foi eleito Pela população E por mais que esteja Sendo investigado Deve ter sua legitimidade Representativa observada Não há demonstração De ingerência efetiva Sobre a instrução do processo O que se vê em verdade É que ofícios Não foram respondidos Com os conteúdos Almejados Mas pela lá então E diz o seguinte O que pode ser substituído Por outras provas legítimas Ou presunções legais O responsável Por esse agravo De instrumento aí Ele está Ele está criando aí Uma desobrigatoriedade Está criando portanto Essa desobrigatoriedade Dos prefeitos De responderem Ofícios De darem Respostas Inclusive A prazos Para que os prefeitos Respondam Caso contrário É considerado Protelação Ele está Protelando E aí Como é que fica Se ficar assim Então Se você guia Essa Essa vontade Do relator Marry Wint Os prefeitos Vão parar De responder Os ofícios Das câmaras Municipais Ou ofícios Dos ministérios Públicos Porque Terão a certeza De que O tribunal De justiça Vai conceder Aí Um Um agravo De instrumento Favorecendo a eles Quando eles Protelarem Complicada A coisa O que diz Também A decisão É o seguinte Por tudo Ao menos Deste primeiro Momento Motivo Não há Para o afastamento Do prefeito Há Farto Leque De medidas Judiciais Que podem Ser adotadas Para obtenção Do conteúdo Exato Perseguido Sem que Para isso Ocorra A alteração No comando Executivo Diz A decisão A justiça É muito Branda Para os políticos Para alguns Políticos A justiça Está sendo Muito Branda Para os políticos É por isso Que a farra Política Acontece Em todas As esferas Federal Estaduais Municipais É a farra Dos políticos Porque eles Sabem Que conseguirão Lá um recurso Qualquer Através De alguém Voltarão Ao cargo Depois que voltam Ao cargo Manipunam Uma coisa ali Fazendo uso Da máquina Pública Não estou falando Deste caso Especificamente Estou falando De um modo Geral Não estou acusando Ninguém Estou falando De um modo Geral Porque todo Brasileiro Já viu isso Acontecer Todo mundo Já viu Isso acontecer É pessoal E está aí Portanto É É o que diz Esse trecho Que eu acabei de ler Agora é um trecho Da decisão Um trecho Desse agravo De instrumento Proferido ontem No finalzinho Da tarde E com Essa Com esse recurso Vencido pelo Prefeito Tirceu Ele deverá retomar Ao cargo Retornar Ao cargo Retornar Ou retomar O seu cargo Tanto faz Nesta quarta-feira Dia 17 mesmo Já que Está amparado Judicialmente Para Fazê-lo Bom pessoal Vamos agora Falar Sobre Porangaba A nossa Cidade de Porangaba Nós Sempre estamos Cobrando aqui As autoridades Sempre estamos Cobrando Vereadores O prefeito Mas hoje Eu vou falar Sobre Nossos Cidadãos Sobre Nós Nos Conscientizarmos Do que Estamos Fazendo Publicamente Atenção Motoristas Porangabenses Eu peço A todos Vocês Que prestem Muita Atenção Nas Sinalizações Das ruas Aqui de Porangaba O que Eu Particularmente Ando Observando E recebendo De informações Inclusive De internautas É de que Os motoristas Aqui da Nossa cidade Estão Alguns Não todos Obviamente Alguns Estão abusando Da sorte Ou Completamente Desatentos Aliás Falando em Desatenção Aqui em Porangaba Primeira coisa Que nós temos Que fazer É cobrar As ruas Têm Sinalização As ruas Recebem Placas É mudado O trânsito De uma rua É mudado O trânsito De outra O que está faltando É o seguinte Gente para Fiscalizar E começar A multar Esse povo Todo mundo Parece que Só aprende Quando sente No bolso A coisa Então está Faltando Fiscalização Nesse sentido O que nós Vemos Nas ruas De Porangaba Eu já Flagrei Diversas vezes Agora Eu vou Começar A andar Com A máquina Fotográfica E vou começar A tirar foto Gente Pessoal Gente Dentro do carro Essa semana Ante ontem Segunda-feira Eu vi uma Uma mulher Num veículo HB20 Não vou nem dizer A cor No celular Digitando Bem louco Na avenida Cristina Manuel de Miranda Dirigindo Com o celular Digitando É um absurdo Pessoal Hoje em dia Olha A tecnologia É uma benção Os celulares Os dispositivos Móveis De internet Eu quando Eu faço Uma medição Aqui dos acessos Do meu site Eu vejo Que 75% Dos acessos São feitos Por dispositivos Móveis Ou seja Mais da metade Hoje é feito Pelo celular É uma benção Mas pera lá Na rua Dirigindo Hoje o pessoal Hoje em dia Tá trabalhando Com uma mão E com o celular Na outra No, 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 no No, no, no No, no, no Que serviço que sai Né Trabalha com Ou falando no celular Com uma mão E a outra com o celular Que serviço que sai assim Agora Tudo bem Trabalho ainda Né Vai depender do patrão Ali se chama atenção Ou não do funcionário Eu chamaria Mas Dirigindo Isso aí é um erro Imperdoável Tanto que é Inflação Inflação Gravíssima A pessoa Tá dirigindo Com o celular É tão perigoso Quanto uma pessoa Que tá dirigindo Alcorizada Porque Se você perde Os reflexos Quando tá alcoolizado Imagine quando você Não tá olhando pra frente Você tá olhando pro celular Você não tá olhando Absolutamente nada Na sua frente Naquele período Que você tá digitando Digitando Falando Já era proibido Já é proibido Imagine digitando No whatsapp Tá acontecendo muito Isso aqui em Porangaba Quem duvida Fique paradinho Ali na avenida Cristino Manuel de Miranda Ou na rua 4 de junho Vai presenciar gente Falando ao celular Enquanto dirige É porque não tem tempo Né Não dá pra Pra falar ao celular Quando parar o veículo Tem que ser na hora Consciência pessoal Você que é motorista Tome consciência Você não tá colocando Apenas você Em risco Tá colocando pessoas Que podem estar Atravessando Né Ou pessoas Que tão fazendo ali Uma conversão Aí você não presta atenção E Tá lá no celular Passa por cima de alguém Sobre as sinalizações Nós estamos tendo Algumas dúvidas Sobre o que que é Pra parar E o que que é Pra estacionar Pessoal Eu vou colocar aqui Tá aqui Essas são as placas De Proibido Estacionar E proibido Estacionar E parar Tem duas diferenças Gritantes Gritantes Entre uma coisa E outra Tá bom pessoal Tem uma diferença Muito grande É Deixa eu dar uma olhada Aqui pra ver se Se Eu encontro Conforme Diz a determinação Do Código de Trânsito Brasileiro O que pode Ah tá aqui Já tá aqui Vamos lá Pra diferenciar Pra discriminar O que que é Estacionamento E parada A A placa Que tem Uma faixinha Só um risco Só no meio Diz que é Proibido Estacionar Diz que é Proibido Estacionar Mas você Pode parar Estacionar O que que é Estacionar Estacionar É quando você Para o seu veículo Tá aqui O conceito de Estacionamento E mobilização De veículos Por tempo Superior Ao necessário Para embarque Ou desembarque De passageiros Se você Se você Parar Por um tempo Superior Ao período De descida Ou entrada De passageiros Você tá Estacionado O que que é Parada Agora Agora quando nós Temos a placa Aqui Né Essa placa Aqui Com os dois Riscos É proibido Estacionar E parar Aí você não pode Nada Parada Imobilização Do veículo Com a finalidade E pelo tempo Estritamente Necessário Para efetuar Embarque Ou desembarque De passageiros Então estacionar Você estaciona Quando você Para Por um tempo Acima Do embarque E desembarque De passageiros Parada É quando você Para Só para Desembarcar Ou embarcar Passageiros Então quando A placa Tem um risquinho Só Você pode Parar Para o embarque E desembarque De passageiros Só por esse Período Só Porque se Exceder esse Período De entrada Ou saída De passageiros No seu veículo Você está Estacionado Você está Estacionado Quando a placa Tem os dois Risquinhos O X Você não pode Nem parar E nem estacionar Eu estou falando Uma coisa aqui De autoescola Que todo mundo Que tirou carta Estudou E aprendeu Todo mundo Que fez a prova Lá para tirar carta Estudou E aprendeu Eu estou falando aqui Porque tem gente Com dúvida Eu acho que tem gente Com dúvida Sobre isso Então nós vamos Citar Alguns Alguns Exemplos De De onde Pode parar E onde Não pode Deixa eu colocar A imagem Aqui Essa aqui É a rua Professor Antônio Freire De Souza Em frente Ali a Santa Casa Desde o ano Passado Foi proibido Estacionar Neste lado Da rua Proibido Estacionar Está vendo Que a placa Tem um risquinho Só Mas você pode Parar Parou Desembarcou Ou embarcou Passageiro Aí você sai Com seu carro O problema O problema é que tem Gente que deixa o carro Parado aqui Não apenas parado Estacionado Porque deixa o carro Sai Ou vai no pronto atendimento Ou vai em outro lugar Resolver as coisas E deixa o veículo Do outro lado Da via Semana passada Eu flagrei Um veículo Da prefeitura Estacionado Aonde Não se pode Estacionar Aqui só pode Parar Para embarque Desembarque De passageiros Eu vou começar A fotografar Também E não é A primeira vez Que eu vejo Veículos Da prefeitura Estacionados Aonde não pode Estacionar Que é Essa rua aqui Especificamente Essa rua Provavelmente Para para resolver Alguma coisa Ali no pronto atendimento E não pode Ok Outra dúvida Que se tem É É sobre Ali a Avenida José Maciel de Arruda Lá no Jardim Bela Vista Em frente A creche A creche A creche João Guilherme Soares Bertin Ali na creche João Guilherme Bertin Tem uma placa Também E uma faixa Amarela Tem a rampa Inclusive De acessibilidade E a placa Está dizendo Que não pode Estacionar Um risquinho Só Essa placa Aqui Tem um risquinho Só Então não pode Estacionar Mas parar Para embarque Desembarque Pode Agora se tiver Gente parada Ali esperando Ali já está Estacionado Então os órgãos Fiscalizadores Ou a polícia Tem que lascar A multa Em quem está Estacionado Porque a lei É clara Parar É só Parou Subiu E entrou Passageiro Aí está Beleza E o ponto Mais crítico É a Avenida Cristina Manuel de Miranda Porque há Diversos trechos Com a placa De proibido Estacionar E parar Que é essa placa Aqui com os dois Os dois riscos E tem gente Que estaciona Para Tem gente Que para Por exemplo Estaciona E vai resolver As coisas No comércio E deixa o carro Ali parado Ou Para o carro Estaciona Para descarregar Um monte de coisa E fica ali parado O ponto mais crítico Inclusive Fica em frente A padaria Mirela Para ficar mais Agora É outra padaria É outro proprietário Nova direção Inclusive Uma padaria Muito boa Inclusive Lá na Em frente A padaria Mirela Em frente Ao posto Débora Diversos veículos Parando Tem um poste Ali Tem um poste Do lado da rua No poste Tem uma placa Desse tamanho Que é Essa placa Aqui De proibido Parar e estacionar E os Cidadãos Alguns Obviamente Alguns Vão lá E param O bendito Veículo Ali Eles veem Eles veem que tem Veículo parado Do outro lado Do outro lado Pode parar E estacionar É faixa azul Pode parar Estacionar Tranquilamente Faixa azul e branca Se fosse só Se fosse só Faixa azul Tinha que ser Tinha que ser Pago Cartão Mas é faixa azul E branca Aí vão lá Vem que tem o veículo Do outro lado E mesmo assim Param Debaixo da bendita Placa de proibido Estacionar E parar Ali nem precisava De placa De proibido Estacionar E parar Se tivesse bom senso Qualquer um Que para o carro Ali Vê que Parou o carro Não dá 10 segundos Começa a afunilar O trânsito Começa a atrapalhar O trânsito Quem está vindo Quem está subindo Avenida Cristiano Manuel de Miranda Sentido Centro Bairro Tem que parar O carro Para quem está descendo No sentido Bairro Centro Passar com o carro Para depois Desviar A hora que não tiver O trânsito Pela mão Ali Para desviar Do bendito Que está ali parado Do folgado Ou folgada Que está ali parado É folgado Ou folgada Me desculpe falar Porque Ali não precisava Nem de placa É questão de bom senso Você parou o carro Você percebe De imediato Que você está Atrapalhando o trânsito Na avenida Não precisava de placa É questão de bom senso Então o que está faltando Na nossa cidade Eu peço Aos meus amigos Policiais militares Eu peço Ao pessoal Do departamento De trânsito Aqui de Porangaba Para que O que está faltando Agora Está certo Vocês fizeram Fizeram a sinalização Se preocuparam Se preocuparam com tudo Bonitinho Em sinalizar Em deixar a mão única Num lugar Deixar a mão dupla Em outra Tá Mas o que adiantou Sinalizar Colocar em placamento Se não tem fiscalização Vocês tem que fiscalizar Então E começar a multar Esse pessoal E o pior de tudo Esse trecho Que eu citei Agora há pouco Da avenida Cristino Manuel De Miranda Não são tantas pessoas De fora Que param ali Indevidamente São pessoas De Porangaba mesmo Que param Porque sabem Que não vai dar nada Não tem fiscalização Ah Para o carro ali E quem vem atrás Que se dane Que espere Que desvie Né Que corra o risco De tentar Passar por ali Né Com o trânsito Afunilado Tá bom pessoal Essa é a dica Que eu dou Para você motorista Para que preste atenção Nessas placas E para o pessoal Do departamento De trânsito Para que comece A investigar A A A Pensar Ou a estudar Um jeito De se fiscalizar E de Se autuar Motoristas Infratores Aqui na nossa cidade Que do jeito que tá Não dá Tá uma bagunça Sem dizer O pessoal Que não dá seta Eita nós Mas enfim Isso é Isso é menos grave Isso é menos grave Eu tô falando mais E especificamente Desse trecho Da Avenida Cristiano Manuel de Miranda Eu queria chegar nele Porque é um trecho Que coloca em risco A integridade De outros motoristas Porque para ali E de imediato Afunilam o trânsito Atrapalham o trânsito inteiro É complicado Pessoal Saiu no site Da prefeitura Agora mudando de assunto Já já vou para o resumo Da câmara aqui de Porangaba A prefeitura de Porangaba Através da secretaria De cultura, turismo, esporte e lazer Firmou a parceria Com o museu de imagem e som De São Paulo E o governo do estado de São Paulo Conquistando o ponto MIS Para a cidade O ponto MIS É um programa de circulação E difusão audiovisual Que visa promover A formação de público E a circulação de obras Cinematográficas Estabelecendo Parcerias Para criar pontos De difusão audiovisual Para todo o estado de São Paulo O projeto acontecerá Durante todo este ano Na biblioteca municipal E também no centro De lazer do trabalhador O MIS oferece a programação E o material de divulgação E a prefeitura de Porangaba Entra com a infraestrutura necessária Ou seja Espaço adequado para exibições Equipamentos para exibição Equipe e divulgação local Mensalmente o MIS Envia um programa diferente Com filmes para serem exibidos gratuitamente Composto por um curta-metragem Um longa-metragem Acompanhando também Atividade complementar Que pode ser Bate-papo Com o diretor Do filme Ou Uma oficina audiovisual No dia 15 Foi exibido o filme Reza a Lenda Lá no centro de lazer No dia 22 E dia 29 Às 15 horas Será exibido O filme Da Minha Vida Lá na biblioteca municipal Na Avenida Cristino Manuel de Miranda 382 E no dia 26 de abril Das nove ao meio-dia No centro de lazer Vai acontecer a oficina De Stop Motion Que é coordenado pela arquiteta E artista especialista Em mídias interativas A Luana Geiger É Geiger Mas o correto Eu acho que é Geiger Se for descendente de alemã A oficina propõe Que os participantes Desenvolvam desenhos Com canetas coloridas Sobre plásticos Exatamente como eram feitas As animações No passado Antes do invento Do computador Mas que segue como base Inclusive para as animações Mais modernas É... Esse é no caso Do Stop Motion A oficina é gratuita E para pessoas A partir dos 12 anos Serão 30 vagas Que poderão ser Agendadas no Departamento de Cultura Pelo telefone 3257-1330 3257-1330 Com Assalete Barreto Tá bom pessoal? É... Então fica assim É... Porangaba tá Então ingressando Tentando ingressar aí Na criação E estimular jovens A criarem Obras cinematográficas Inclusive Porangaba Tem cenário Para tal Né... Em... 20 de julho De 1969 O homem pisava Pela primeira vez Na lua Né... Se alguém quer fazer Um filme Pode usar Porangaba Como cenário Né... Esse ano Vai... Será celebrado 50 anos Meio século De que o homem Pisou pela primeira vez Na lua Né... Porangaba Pode ceder As ruas Do nosso município Para Simbolizar a lua É uma paisagem Muito bem Muito parecida Né... As crateras Tudo e tal Fica igualzinho a lua Então Porangaba Já tem paisagem Inclusive Para ingressar No mundo do cinema Como... Representante Da lua Paisagem da lua A paisagem lunar Nas ruas De Porangaba É sério Pessoal É brincadeira Não Tá feia a coisa Vamos falar Inclusive Sobre isso No resumo Da sessão Da câmara Porque foi um Dos assuntos Abordados Ontem Na câmara E... Vamos lá O ofício 60 Barra 2019 Foi o primeiro Ofício Lido Pelos vereadores Ontem Na sessão Da câmara É... Foi apresentado Portanto A aplicação Em saúde Em saúde E educação Aplicação De dinheiro Em saúde E educação A receita De março De 2019 A fixada No saguão Da câmara Para quem quiser Acompanhar Depois Teve o ofício 33 Barra 2019 Projeto de lei 12 Barra 2019 Reajuste do piso salarial Dos agentes De saúde E combate A endemias Foi reajustado Para 1250 reais Deixa eu dar uma olhada Aqui Para quanto Quanto que estava Estava 1134 Foi para 1250 É... O salário Dos agentes De saúde Esse projeto De lei Foi votado Com dispensa Dos pareceres Foi pedido A dispensa E aprovado Pelos vereadores É... Depois Teve... E o projeto De lei Do executivo Do prefeito Luiz Deraldo Depois As indicações 14 Barra 2019 Indicação do vereador Robson de Oliveira O Robson do Gentil Indicou tapa-buracos Na avenida José Maciel de Arruda Lá no Jardim Bela Vista Que é a avenida Ali da creche João Guilherme Bertin A indicação 15 2019 Rever a sinalização Da rua Olívio Juliane Pois Quando a rua Martinho Ribeiro Bueno Está interditada Este... Essa rua aí A Olívio Juliane Se torna o único acesso Portanto Ela deveria ser Irmão Dúpula A indicação É do vereador Rogério Fogaça É... O vereador Rogério Fogaça Fez uma indicação Que maravilha Que novidade É... Essa vai ficar Para a história Requerimento 19 Barra 2019 Para saber Se há estudos E quando Haverá aumento Real Dos vencimentos Dos funcionários Públicos Da prefeitura Um requerimento Feito por todos Os vereadores Requerimento 20 Barra 2019 Para questionar A Sabesp Se há estudos Para implantação De rede de água Na rua Na rua De terrenos De terrenos Se o veículo Se o veículo É criticado por isso Por isso Ele está investindo Ele está aumentando A infraestrutura Da cidade Vai ser criticado Agora Criticar Quem está fazendo Algo pela cidade Neste momento É bem complicado Porque o executivo Não está possibilitando O fornecimento De estrutura Para quem está Querendo investir No município Então é complicado É só por isso Que eu discordo Mas enfim Requerimento 22 Barra 2019 Pede ao secretário Do meio ambiente Do estado de São Paulo O senhor Marcos Penido Para que interceda Para manter A URAT A unidade regional De atendimento técnico Da regional De Botucatu Ativa É um requerimento Também do vereador Bruno É E teve o projeto De lei 10 Barra 2019 Altera o artigo Essa aqui é boa Essa é boa O projeto De lei 10 Barra 2019 É de autoria Da mesa diretora Da câmara Ou seja Dos vereadores Robertinho Ademir Robson E Bruno Ele altera O artigo Primeiro Da lei Municipal 09 Barra 2015 Do vale alimentação Dos funcionários Da câmara De Porangaba Antes Esse vale alimentação Era de 10 UFESPs Agora Foram para 20 UFESPs Cada UFESP Cada uma Tem o valor Tem o valor De 26 reais Assessor jurídico Concursado Então serão 8 servidores No ano O vale alimentação Aliás O auxílio alimentação Desses funcionários No ano Vai custar para o município 40 mil reais 40 mil 506 reais Agora Engraçado Cada servidor Receber um vale alimentação Cada servidor Da câmara Receber um vale alimentação De 530 reais E os servidores Do executivo Como é que fica Ah Mas o executivo Quem tem que fazer O projeto de lei É o prefeito Tudo bem Mas os senhores Vereadores da câmara Aumentar para 20 UFESP Dobrar Não podia subir Para 12 11 13 No máximo 15 Dobraram Vocês estão de brincadeira Né Servidor da câmara Não ganha mal não E daqui a pouco Eu vou falar Quanto ganha Cada servidor da câmara Aqui É Vamos lá Além disso Além do aumento Do vale alimentação Que dobrou Os servidores da câmara Também ganharam Um aumento No salário De 8% É o projeto de lei 11 Barra 2019 Também De autoria Da mesa da câmara Dos vereadores Robertinho Ademir Robson E Bruno Esses dois projetos de lei Foram aprovados Com dispensa de pareceres Por unanimidade Dos vereadores Unanimidade Todos votaram a favor É Então tá aqui Ó Vamos lá Eu quero deixar claro Deixar bem claro Para depois não vir Ninguém dizendo Ah não explicou Para a população Então vamos explicar Para não vir com esse negócio Que a gente não explicou Os vereadores Os vereadores Não tiveram aumento No salário Os vereadores Não tiveram Quem tiveram aumento Nos salários Foram Diretor da câmara Oficial legislativo Agente legislativo 1 Oficial de comunicação Controlador interno E assessor jurídico Estes tiveram aumento Nos salários Estes tiveram Os vereadores não Ah mas por que Os vereadores Não dão aumento Para os funcionários Públicos da prefeitura Quem tem que fazer O projeto de lei Para dar aumento Para o funcionário Da prefeitura É o prefeito Os vereadores Podem dar aumento Para os funcionários Da câmara Então cada um No seu quadrado Vereadores Para funcionários Da câmara Prefeito Para funcionários Da prefeitura O que eu achei Errado em dar Esse aumento Agora porque Os funcionários Da câmara Não ganham Tão mal Assim Eu vou falar Quanto eles ganham E quanto Começarão a ganhar Com esse aumento De 8% O que eu achei Errado foi o seguinte Se os funcionários Da prefeitura Estão a um tempo Estão a um grande Período Sem receber Aumento Quando você Dá aumento Aos vereadores Da câmara Você cria Para o prefeito Um precedente De ele poder dizer O seguinte Não Eu não posso Dar aumento Para os meus Funcionários Agora porque Eu estou pagando O aumento Que foi dado Aos vereadores Da câmara Aos funcionários Da câmara Os vereadores Não Aos funcionários Da câmara Os funcionários Da câmara Tiveram aumento A gente sabe Que o dinheiro Que vai para a câmara É repassado Pelo executivo Do município Então vai abrir Precedente para isso Além dos 8% Vamos lembrar Além dos 8% De aumento Nos salários Dos funcionários Da câmara Ontem também Os vereadores Dobraram O auxílio Alimentação De 10 UFESP Para 20 UFESP 530 reais Só de auxílio Alimentação E o resto Do salário É livre 8% Vamos lá Quanto ganha O diretor Da câmara O diretor O diretor da câmara Atualmente ganha 4.237 reais E 8 centavos Vai ganhar Um aumento De mais de 300 Conto Mais de 300 Conto Né Vai ganhar 4.576 reais E 4 centavos O oficial Legislativo Que ganha 3.716 reais E 67 centavos Vai começar A ganhar 4.014 reais E 3 centavos O agente Legislativo Que ganha 2.393 reais E 77 centavos Vai ganhar 2.585 reais E 27 centavos Soma-se a isso Ao que eles vão ganhar Mais os 530 De auxílio alimentação Oficial de comunicação Que ganha 2.824 reais E 71 centavos Vai ganhar 3.050 reais E 68 centavos Mais 530 De vale alimentação Controlador interno E assessor jurídico Concursado Ambos ganham 4.999 reais E 75 centavos 5 conto Vão ganhar 5.399 reais E 73 centavos Ou seja 5.400 São 400 reais De aumento E aí? E o pessoal Da prefeitura? Ah O pessoal da prefeitura Quem tem que mandar O projeto de lei Para dar aumento É o prefeito Mas agora O que o prefeito Vai alegar? Ah Não posso gastar Tenho que Esse ano Foi dado aumento Para os funcionários Da câmara Aumentou a bolsa O auxílio alimentação Como é que eu vou dar aumento Para os funcionários públicos Esperamos que não fale Esperamos que ele proponha Um aumento Para os funcionários públicos Mas veja só Você viu quanto Que um funcionário Da câmara ganha Agora vamos lá Técnico de radiologia E técnico Técnico de radiologia Ganha 1.874 reais Um fisioterapeuta Assistente social Nutricionista Funaudiólogo Engenheiro agrônomo Psicólogo Ganha 1.803 reais Um mecânico Da prefeitura 1.682 Operador de máquinas Assessor de imprensa Técnico agrícola 1.440 Esses 1.440 Que não sai Desses 1.440 Desde 2013 Essa merreca De 1.440 Instrumentador Instrutor de banda marcial E fanfarra Instrutor técnico E informática 1.198 Um cara que estudou música Um cara que estudou Informática Ganha menos de 1.200 reais Agente de projetos sociais E técnico de enfermagem 1.170 e 54 Agente de combate a endemias E agente comunitário de saúde 1.134 Agente administrativo Eletricista Motorista Lançador cadatrista Encarregado de cozinha piloto Operador de computação Auxiliar de desenvolvimento infantil Auxiliar de casa transitória 1.110 e 75 Auxiliar de radiologia Encanador Auxiliar de mecânica Fiscal Almoxarife Salva-vidas Auxiliar de enfermagem Secretário de junta militar Borracheiro Pedreiro Operador de máquina agrícola Auxiliar de saúde bucal Da ASB E auxiliar administrativo 1.032 reais e 32 centavos Copero Merendeiro Inspetor de alunos E monitor 1.104 Auxiliar de serviços Braçal Faxineiro e lixeiro Vigiar Jardineiro e couveiro Um salário mínimo Conselheiro tutelar E conselheiro tutelar suplente Um salário mínimo Professor Professor PEB 2 15 reais e 59 centavos por aula Professor PEB 1 Substituto e professor de pré-escola 14 reais e 22 centavos por aula Isso é uma vergonha Agora o secretário Está aqui Prefeito 13 mil Secretário Municipal Chefe da procuradoria jurídica E procurador jurídico Contador E chefe de gabinete Ganha 5 mil Secretário de gabinete Controle interno E engenheiro civil Ganha 4 mil Está vendo A diferença Ah Mas a prefeitura é uma coisa A câmara é outra Nós vereadores Estamos Valorizando os funcionários Da câmara Tá Tá bom Eu entendi Mas isso vai abrir precedente Nesse momento Para que a prefeitura Alegue Não Eu vou ter que suprir O aumento dos funcionários Da câmara Eu não tenho como dar Para os funcionários Da prefeitura Entendeu? O X da questão É esse Eu não sou vereador Não serei vereador Não vou me candidatar A vereador Mas se eu fosse Eu votaria Contra O aumento Tanto do auxílio Alimentação Para os funcionários Da câmara Quanto Do vencimento Dos funcionários Da câmara Eu votaria Contra Seria o único Voto contrário Se eu fosse Vereador Mas eu votaria Contra Não me tire É de tempo Porque vai abrir Porque vai abrir precedentes Para dizer Agora no orçamento Nós vamos ter que Colocar o aumento Dos funcionários Dos funcionários Da câmara Não posso dar Para os funcionários Aqui da prefeitura Espero que isso Não aconteça Espero que o prefeito Se mobilize E encontre recursos Para dar aumento Aos funcionários Aos funcionários Da prefeitura Principalmente Esses cargos Que eu listei Agora Que são os da linha De frente De trabalho Da prefeitura Sem eles Nada anda São os executores Do executivo Realmente O executivo Dá a ordem Para os executores Que são esses cargos Que eu citei Agora há pouco Que ganham Uma merreca Agora Se não puder Pelo menos Dar o O aumento O reajuste Nos vencimentos Destes funcionários Da prefeitura Que eu falei Agora há pouco Esperamos Que nos próximos dias Nos próximos dias Pelo menos A prefeitura Envie um projeto De lei Para aumentar O auxílio Alimentação Desses funcionários Que está Numa disparidade Absoluta Está Numa disparidade Absoluta Em referência Aos funcionários Da câmara Os funcionários Da câmara Recebendo 530 reais De auxílio Alimentação Quer dizer Que o pessoal Da prefeitura Não precisa comer Por que o pessoal Da câmara Tem que ter Um auxílio Alimentação Que dá Para comprar Tudo do bom E do melhor E o pessoal Da prefeitura Tem que ficar Na cestinha Básica Vou cobrar Vocês Da prefeitura Para que nos próximos dias Envie um projeto De lei Para esse pessoal Aí 530 reais De vale alimentação Para o pessoal Da câmara Pode fazer um prato Assim Aí você coloca Uns diamantes Assim Uns diamantes É Uma cestinha Básica Agora O projeto Foi votado Pelos vereadores Dá para o prefeito Ventar Não dá Se ele tiver Bom senso Ele veta Fala Não Diminui para 15 O FESP 12 13 Mais 20 Não Dá para o prefeito Vetar Ele fala Não Veta um pouco Porque eu tenho Que guardar Para os meus funcionários Aqui Vamos ver Se vai fazer isso Bom pessoal É só No jornal OCN de hoje Que inclusive Se estendeu demais É que tinha Bastante coisa Para nós Falarmos Aqui Um grande abraço A você Fique com a Santa Paz de Deus Ótima Quarta-feira E até a próxima